Canta aí, canta aí, canta aí, canta aí a música. Tô fazendo uma música aqui com uma parceira, certo? Mas eu não vou cantar, porque você é muito usado. Não, canta a música. Mas a música é mais ou menos assim, ó. A novinha safadinha. Não, 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 não é assim, não. Ele tava cantando assim. O que que ele falou? Ai, como é o Glossy? Não, eu tava criando a música, a música começava tipo assim, ó. Não, muito verdade, eu não vi isso. Não, canta aí. Eu tô criando a música com uma parceira, certo? Porque ele é profissional, certo? Ele faz vários tipos. Aham. Aí a música é mais ou menos assim, ó. O novinho safadinho veio cheio de intenção. Sabendo que sou maldosa e gosto de um paredão. Trave, bate, tu me bate, dando tapa no meu bondão. Aí ele tá criando essa música, serve pra mim, pra uma parceira. Aí ele veio com a parte. Aí passa, como que é a parte? Ai, que gostosinho, ele não tá rando muito. Tchau, tchau, tchau. Mano. Você acha que a música é de quem? Acho que a música é dele, ele tá metendo louco. Eu acho que é dele. Você pode falar de quem é a música? É pra uma Nasha. Masha. Nasha? Nasha, hã? 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 Que gostoso em Rio de Janeiro. Masha família tá ligado? Tá ligado. Se precisar de música, pede pro pai. Tu ouviu algum barulho estranho ontem à noite? Mano, eu não ouvi porque eu tava dormindo. Mas falaram que tava gritaria. Tapa na cara, buchão de cabelo. Tapinha na bunda. Não. Lá de cima. Lá de cima. E foi do lado do meu quarto, véi. Falou. Foi o barulho muito alto. Foi papo de... Eu achei que tinha no filho que tava ganho. Tava apanhando. Tava tenso. Não que nem seja. Tava um barulhão. Você ouviu, Lamar? Não. Você não ouviu nenhum barulho? Ó, ontem tava tendo aniversário, ele tava batendo um pau ali, viu? Do lado do meu quarto, Ramalho. Dá um abraço. Uma barulheira. Ah, não quero ouvir... Você? Ah, eu não vou falar, senão vai ficar muito na cara, né, meu amigo? Tá ligado. Você tá bravo hoje, Edir? Foi isso? Parece que alguém ficou sentido aí. Eu não posso comentar, senão vai dar problema. Você viu o filme? Hã? É o quê? Não, cara? Ixi, gente. Você perguntou? Parece que temos um novo corno na casa. Descada aí, seu corno, descada aí. Não, quer, mano? Acho que isso aqui tá meio baixo, deixa o mental. Mas, mano... Família, ele até deixou o fone mais pra trás pro tipo de respirar. Mano, é estranho, né? É estranho, família. Eu ouvi um barulho, mas não posso falar o que... Ô, Melá, chega aí. Você mesmo, você dormiu no quarto da frente, né? Tipo, você ouviu algum barulho estranho? Não. Fiquei lá embaixo o tempo todo, depois que terminou o processo que eu subi. Ah, terminou o processo. Mas você ficou sabendo que tava tendo ringue lá em cima, né? Tava. Tava tendo murro na costela, é... Fiquei sabendo. E, tipo assim, tem um cara aqui na casa que, tá ligado? Não gostou muito das ideias. É, não sinto o nome do cara, não, né? É. Não sinto o nome do cara, não, mas fala aí. É, não sinto o nome do cara, porque... Tá um bagulho meio louco aí complicado, o cara tá meio triste com a situação. É, o cara tá meio triste com a situação, tá ligado? Não vou falar quem foi. Você tá lá embaixo? Pra quem procura, tá ligado? É, deve tá lá na rua. Deve tá lá na rua. Até eu fiquei triste... Ah, vou ficar triste não, família. Aqui, você vem pra trabalhar, certo, família? Relacionar, você vai pra casa, vai pra outro lugar. Aqui é trânsito. Gente, ele... Eu acho que o cara chegou agora. O cara chegou agora? É, talvez pode ser ele. Pode ser ele. Você viu algum barulho estranho ontem à noite? Lá em cima? Lá em cima? Não, tá louco? Não, era um só. É, quatro pessoas. Ah! Um casal e outro casal. Ah, que sujo. Você que era quatro pessoas e um... Ah, não. Tá caralhão, não, 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 não. Não, aí já era demais. Então, família, era quatro pessoas e era dois casais, certo? Dois casais. Um morreu na mulher e outro morreu na mulher. Vou falar uma coisa. O único casal que deu certo na mansão... Eu. E a Giovana, né? E só, porque agora ninguém mais nos vão namorar aqui, eu fiquei sabendo. Então, família, brincar de namorar. Por que, família? Isso aqui é trampo, isso aqui é de família. Se eu não vou vir pra trampar, ó, pega as suas malinhas e levar pra casa. Ou seja, você tem que saber, trampar e namorar também. Mas aqui, assim, namorar é pra poucos. Namorar é pra poucos, família. Ó, namorar não dá, namorar não dá não. Entendeu, família? É poucos, tá ligado? E você, então, você ficou sabendo, mas não tava lá na hora do processo? Não, é que eu fui dormir. Ah, já não tinha uma manhã. Eles estavam lá, tá ligado? Aí eu desci e fiquei lá embaixo. E aí, mas o que você acha dessa atitude? Você acha que é um bagulho da hora ou não é viável? Ah, sei lá. Não sei nem o que falar, filha. E você, Lilian? O que você acha desse tipo de atitude? Ah, mano, eu acho esse tipo de atitude muito... Muito antiético, sabe? Muito profissionalismo, entendeu? Muito profissionalismo. Eu vou dar minha opinião pra falar o que que é uma trilha. Não, não é trilha da família. Mas tipo assim, vou falar a verdade. É... Costa aqui. Bem no... Tipo assim, não foi da hora, tá ligado? Bem no quarto que todo mundo entra, que todo mundo, tá ligado? Então tem que ter... Tanto é que você ficou ouvido a noite inteira, né? Claro que eu quero. Família, tipo assim, ó. Aqui é uma casa pra trampo, certo, família? Aqui, ó, o bairro aqui tem tantas coisas que você fazer. Quer dar uma namorada? Pega o carro. Você não tem carro. Vai a pé. Vai pra... Vai pra... A praia à noite, lá, família. É um breu. Presta um cemitério. Ou se você tem seu próprio quarto, ou... Sei lá, vai tomar um banho. Vai tomar um banho. Ou se não, sei lá, o que, a frio, sai do quarto. É. Já fica uma dica pra pessoa... Ah, ele quer causar, vou começar a citar nome, hein? Vou começar a citar nome, hein? Não, não tô falando. Não, não tô causando. Não, não tô causando uma ação. Tô falando assim, qualquer coisa. Fala o que, a Luísa, sai do quarto, pá. Ah, não, 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 não. Tipo assim, família, ó. Você, ó, quer fazer um amorzinho? Faz. Tá calado. Tá calado. Então todo mundo fica sabendo. Tipo assim, é uma dica pra pessoa, velho. Não faz no quarto, não. Se quiser ajuda, fala comigo que eu posso sair daqui. Entendeu, família? Ou então, sabe o que você faz? Faz, compra uma fita. Marra assim na cabeça da pessoa. Marra braços. Aí ninguém vai ouvir nada, entendeu, família? Porque você diz isso. A pessoa vai ver esse vídeo e vai saber o que vai dar pra lá. Não, é poucas ideias, família. Se não quer ser visto, não faz. Não faz, entendeu? Ou faz, certo. Ou faz, não seja visto. Ou faz, não sigilo. É porque, tipo assim, é um lugar que todo mundo entra. É um lugar onde tem muitas pessoas. Eu ouvi, tá ligado? Eu tava no quarto de trás. Então, na próxima vai ver, vamos ter mais ética, certo? Vamos saber respeitar o próximo. Porque não é um bagulho legal. Entendeu? Só isso, só ele. É macho, tá ligado? Você ouviu algum barulho estranho? Conta, né? Mano, gente, sério. Eu só fiquei sabendo. Ah. Agora já tô sabendo quem foi. Já sabe até quem foi. Com quem foi. Não, eu falava pra você. Eu vou aguenti muito. Mano, meu Deus do céu. Esperando a Giovana, né? Escovar o dente. Eu não posso falar quem foi, mas, gente, tal pessoa da casa tava lá em cima, dormindo lá em cima. Eu acho que tava dormindo lá em cima, né? Aí eu ouvi a voz, eu falei assim, mano, eu vou sair lá pra reclamar ainda. Falei assim, não, porque eles tavam conversando alto. Falei, ah, gente, vamos mandar eles descer porque nós conversamos lá embaixo. Três da manhã, quer dormir. De boa. Conversando muito alto, né? Aí eu e meu mozinho, né? Foi do mesmo. Eu e meu mozinho, gente, eu e meu mozinho, que nós nem brigamos. Ela nem ir embora, Rota, não. Eu e meu mozinho. Aí! Eu e lá com a Giovana dormindo, né? Já, três e pouco. Aí, do nada, começa a ouvir uns gritos, velho. Parece uma briga, sabe? Briga, né? Briga, fala, luta. Falei, João. Ai, eu tô machucando. Alguém me ligou aqui no ato, aqui, velho. Arruba e senando aqui. Como que foi? Meu, a briga foi. Ai, não me bate. Eu queria saber. Então. Meu, meu Deus. Era um... Ai, meu Deus. Ele me machucou. Ai, meu Deus. Mano, foi desse jeitinho. Aí eu peguei e falei, Giovana, quem que será? Só que eu já sabia quem era. Já sabia quem era pelo... Pelo... Pelo caminhar da... Pelo cam... Não, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Ai, isso que sobeu meu pé. Vem aqui no quarto aqui. Vem aqui no quarto aqui. Aqui é claro. A gente faz curto. Deixa eu perguntar pra Sanoli também que tá aqui, né? É Sanoli. Ô, Sanoli. Sanoli. Alexa, para. Alexa, para. A briga que não deixou a gente dormir. Nossa. Era briga. Era briga. Você não viu? Mano, estavam cantando parabéns. Eu achei. Aí, voltando assim, ó. Só isso. Mano, não. Não, eu esperei minha... Foi aniversário de quem? Olha. Não sei também. Quem te conta? Eu esperei, eu esperei... Nooo... É da Vitória. Ah, tá da Vitória? Ah, é da Vitória? Vitória, não quebrou a minha. Nossa. Então, gente. Então, é... Aí, eu tava com... Eu tava indo dormir com o meu mozinho, né? Que não é isso. Que a gente ia ir mais derrindo. Eu ia embora. Hoje eu acordei bem assim pro moço. Moço. Que eu saia o meu bloco que não vai dar pra mim. Que eu acordei passando mal. Eu também. Não, eu achei que eu andei no quarto, né? Cheguei andei no quarto, aí... Agora eu vou contar também a história. Ah, não. Ah, não. Acho que eu vou deixar pra outro vídeo, velho. Acho que eu vou deixar vídeo da noite, gente. Gente, eu vou contar a história do nosso... O nosso término de... O término, né? O nosso término ali? Nossa, eu ia de palo. Olha lá, eu vou arrumar. Eu vou arrumar. Enfim. Eu chamei a Giovana pra dormir e tal. Às três horas da manhã. Eu e o mozinho indo dormir. Três e meia nós acordamos ainda. Aí, do nada, nós ouvimos barulho. Para. A Giovana... Gabriel, quem será? Parabéns, não. Não. Quem será que tá cantando parabéns, não. A Giovana... Tá com cuidado casado. Será? Tá bom agora, Sam? Tá bom? Mas hoje eu acordei com um tsunami aqui, ó. Mudando um energético pra mim poder ficar acordada essa noite, né? Vai que eu não consigo dormir de novo. Essa noite você não vai dormir. Aí... Não. Ela... Beleza, né? Aí a Giovana falou assim, Gabriel, quem será que é? Eu falei, Giovana, já tem na minha camisa quem é. Eu já sei. Eu já escutei esse barulho. Eu já escutei esse barulho antes. Ah. O quê? O quê? Eu não. Ah, eu não. Olha só, mano. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Eu já escutei esse barulho. Eu já conheci esse barulho. Ele falou assim, esse barulho já é familiar. Nossa, mano. Aí eu... Aí eu... Aí eu fiquei familiar, sim. Aí ele disse, não. Isso é uma boa história, né? Eu amo. Enfim, a Giovana falou assim, Gabriel, eu não tava entendendo você lá fora. Foi de Juana, não. Eu não vou te pagar tudo. Ah, você tá no quarto de trás? É. Ah, foi horas. Hora, gente, hora. Não, foi horas, não foi um tempo. Foi minutos, muitos minutos. Minutos por minuto. Mas aí começa a chover e aí, tipo, não se parou. Aí a gente só tava com vários fãs que falam, né? Tipo, parece que foi hora do parabéns. É, parece que foi hora do parabéns. Aí... Gente, então... E a Gritaria, eu acho que era porque a gente tava roubando um beijinho. É, acho que... É, ainda vai chover. É, minha mamãe já sei mesmo, mas ele tipo, ai... Não, é que parei, não, era tipo um barulho feio, mano. Mano, era um barulho feio, mano. Não, na moral, se é comigo, o negócio... Ah, não é assim, primeiro. Nem outro dia, não sei bracharismo. Você sairia da festa? Eu, se fosse eu, assim, um barulho desse, eu ia embora na hora com um barulho desse aí. Todo mundo... Eu querendo dormir, ele mora em vez. Ah... E você, amor? Nossa, tudo bem, eu sei correr. Ah, tudo bem. Que raiva, velho. Não sai correr. Não, mas... Gente... O pessoal que tava aqui embaixo não viu o demorção, mas tava... Não, é que a gente tava bem do lado, né? Enfim, gente. Enfim, gente. E essa nome é fortuna. E essa coisa que eu tava fazendo um aniversário, né? Ahn? Já tem um aniversário, né? Parabéns, hein? Foi uns três aniversários. E quem que você fez pra ver esses aniversários, mãe? Olha, eu tenho que encontrar sempre. Eu sou disso também. Eu sei, acho que é o nosso aniversário. Ah, você? Que problema, não sei o que. Só nesse ano, esse dia que eu vou falar. Pra pessoa que tá fazendo aniversário, você já... Só, só, não, eu vou... Oi, vou só nesse ano, esse dia que eu fiz já uns... Eu não. Uns 20 aniversários. Eu? Olha, como você falou da minha mãe, viu? Eu não fiz nenhum aniversário, mãe. Eu não fiz nenhum aniversário. Você não fez? Mentira. Eu não fiz. Aniversário? Oi, você não fez aniversário? O que? Não. Ah, não dá quanto tu quer dizer. Eu não sei. Ah, é. Eu não fiz aniversário. Ah, você só fez aniversário. É, eu não fiz só aniversário. Foi um aniversário. Ai, eu tô fazendo um aniversário. Muito mal aniversário. Muito mal. Muito mal aniversário. Foi legal, né? Nossa, que horrível. Foi horrível, né? Você não fez aniversário? Por que mais um aniversário? Foi um aniversário muito curto, entendeu? Não teve um beijinho. Foi um aniversário muito curto. Foi curto, né? Foi? Nossa! Aí é complicado mesmo quando ela... Foi esse ano? Foi esse ano? Com... Cac na moção? É! É! Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Você gira pra mim. E agora o favor do meu final. Já parei também. Já parei também. Já parei para aniversário. Já parei para aniversário. Meu ex, papai, né? Eu queria passar meu aniversário com o pai. Agora você viu? Já parei para aniversário com o pai. Eu sei. Eu só faço aniversário em agosto, só. Eu também. Sou de atriz de agosto. Eu também. Eu faço aniversário em agosto. Você não acha que quer fazer aniversário hoje? Porque hoje é o teu aniversário. Não, eu não quero. Eu não acredito. Mas eu tenho aniversário top pra você. Eu tenho aniversário top pra você. Eu tenho aniversário top pra você. Eu já sei quem é o bolo que você quer. Eu sei o bolo que você quer. Ela pode comer o bolo. Você quer recheio de chocolate ou morango? Chocolate. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. acompanhar. Esse vídeo tá muito bonito. ainsmol blank. A gente queria saber sobre bolos, para mim. Deixa o like e segue as meninas aí. Fala no seu Insta. Não, esse é a roda de uma noção, a gente não vai me seguir lá por favor, mas eu não quero que você goste da festa, a gente vai passar a Noli tem vez, porque eu vou estar contando mais sobre essas festas lá no story, então agora vocês vão falar de vez para a Noli contar a festa dela, e gente, no vídeo das 9 horas vai ter eu falando o que a moça briga chamando, nosso término gente, agora a gente já estava juntas, estou solteira, tá, solteira, Tchau gente, é só o evento de hoje, estamos juntos, bom parabéns aí para vocês, eu sou solteiro,